Nos últimos dias, as notícias sobre a síndrome de RAF, ou doença da urina preta, que está afetando os estados do Amazonas, Pará, Ceará e Pernambuco, têm repercutido em Caxias. Mas é importante ressaltar que não há casos registrados da doença no Maranhão. Nossa reportagem procurou a Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca, Abastecimento e Agronegócio e a Vigilância Sanitária do município para prestar esclarecimentos sobre o assunto. De acordo com a Vigilância Sanitária, os peixes que apresentam esse tipo de doença são oriundos da pesca extrativista, geralmente de rios, sem nenhum controle. A coordenadora reforça que os peixes consumidos na região de Caxias são, em sua maioria, cultivados em criatórios, o que garante uma segurança aos consumidores. Até o momento, não existe nenhum caso registrado no estado do Maranhão. Isso inclui nossa cidade, Caxias. O que nós pedimos aos consumidores é que tenham mais atenção à hora de consumir o pescado. A Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca, Abastecimento e Agronegócio, Luciana Soares, reforça que não há casos registrados da doença da urina preta no Maranhão e que os principais fornecedores de peixes para os mercados e supermercados de Caxias são acompanhados e que eles fazem uso de criatórios, o que não leva riscos à saúde humana. Aqui em Caxias a gente tem muitos piscicultores, a Secretaria monitora aqueles principais e a gente coloca sempre a assistência técnica, difundindo o manejo adequado, fazendo o controle da qualidade da água para que esses pescados sejam produzidos da melhor forma possível. Então não há perigo nenhum, podem consumir os peixes, peixes que chegam aos supermercados também e todos esses peixes possuem serviço de inspeção federal, ou seja, já foram inspecionados, nós sabemos de onde é que eles estão vindo. Tanto a Vigilância quanto a Secretaria Municipal de Agricultura deixam orientações para que os consumidores possam consumir com mais segurança o produto. Verificar se esse pescado está em boas condições de manutenção de temperatura, boas condições de conservação, verificar o olho do peixe, se está brilhoso, verificar se as escamas estão bem grudadas, se elas não estão saindo fáceis, se tem uma camada de gelo considerada para manter a temperatura daquele pescado, evitando que ele vá se deteriorando com o tempo. É importante que a população se saliente e que ela saiba de onde é que está consumindo aquele material, porque o grande perigo disso é não saber de onde é que nós estamos consumindo, mas aqui, como nós temos esse controle desses piscicultores, não há perigo nenhum.